Além de serem dois dos comediantes mais famosos do mundo, Adam Sandler e Jim Carrey são dois magnatas que já acumularam uma enorme fortuna durante suas carreiras. Mas a questão é, qual desses atores é mais rico? Neste vídeo você vai ver uma batalha emocionante entre Adam Sandler e Jim Carrey. Então, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção Todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag, inscrito sabe tudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Round 1 Imóveis Os dois comediantes não economizam nem um pouco na hora de investir em boas propriedades. Adam Sandler, por exemplo, é dono de um apartamento à beira-mar de 240 metros quadrados na região de Highland Beach, em Boca Raton, no estado da Flórida. Especula-se que ele tenha comprado para sua mãe em 1999, que atualmente está avaliado em R$ 6.500.000.000. Subindo mais o preço, ele possui uma casa na cidade de Malibu, na Califórnia, uma região muito conhecida por abrigar diversas casas de celebridades. O imóvel, que fica localizado na orla da praia, foi construído em 1947 e possui uma bela vista para o mar, sendo comprado pelo ator em 2001 por 20 milhões de reais. Mas como já se passaram duas décadas, estima-se que a propriedade se valorizou e atualmente vale cerca de 31 milhões de reais. Já a principal casa de Adam Sandler, sem dúvidas, é a sua gigantesca mansão de quase 2.000 metros quadrados em Los Angeles, na Califórnia. E não contente com o tamanho do imóvel, ele fez questão de comprar a casa vizinha, se tornando dono de um enorme terreno. Para se ter uma ideia do preço, as duas casas juntas são avaliadas em nada mais, nada menos que R$ 146.000.000.000. E ainda especula-se que isso seja apenas uma parte do portfólio imobiliário de Adam Sandler, já que ele é bem reservado quanto a sua vida pessoal. Enquanto isso, Jim Carrey não fica nada para trás. Em 1994, por exemplo, ele adquiriu uma bela mansão em Los Angeles, na Califórnia, em uma região nobre, rodeada por outras casas de alto padrão. Apesar de haver poucas informações sobre o seu interior, sabe que o imóvel possui mais de 2.300 metros quadrados. E observando as filmagens de satélite da propriedade, é possível ver que existe na casa uma quadra poliesportiva e uma bela piscina para o ator relaxar. E segundo algumas fontes, Jim Carrey pagou na época cerca de 20 milhões de reais, mas estima-se que hoje o imóvel vale mais de 42 milhões de reais. O ator também já foi dono de uma mansão em Malibu, uma região nobre de Los Angeles, conhecida por suas praias e por abrigar também casas de outras celebridades. A antiga casa de praia de Carrey possuía uma arquitetura contemporânea com cômodos amplos e integrados. O interior da casa conta com cerca de 880 metros, sendo divididos em três confortáveis quartos e quatro banheiros, com direito até a banheira. Já um dos pontos que mais se destaca no imóvel é a linda área externa com uma vista incrível para o Oceano Pacífico, um ambiente que conta com espreguiçadeiras e até um ofurô com hidromassagem. E segundo foi noticiado na imprensa, o ator decidiu vender a casa em 2013 por cerca de 70 milhões de reais. Jim Carrey também já foi flagrado visitando uma cobertura no prédio conhecido como The Clock Tower, localizado no bairro de Brooklyn, em Nova York. Trata-se de um apartamento luxuoso, com uma arquitetura super sofisticada capaz de oferecer todo o requinte que se possa imaginar. O apartamento fica em um dos endereços mais luxuosos da cidade, possuindo em todos os cômodos uma vista incrível para Manhattan. Inclusive, existe no apartamento um terraço ao ar livre, onde a vista é tão bela que possui até um binóculo para poder observar melhor. E apesar de não se saber se Jim Carrey realmente comprou esse imóvel, algumas fontes especulam que na época a propriedade era avaliada em torno de 100 milhões de reais. Na mesma região, acredita-se que ele seja dono de uma cobertura no Zimbuden, um enorme apartamento de 650 metros quadrados que ele comprou depois que se separou. E até uma propriedade em Maui, uma ilha do Havaí, especula-se que o ator seja dono. E por não haver certeza se os dois comediantes só possuem esses imóveis, vamos considerar esse round empatado. Ponto para os dois. Round 2 Carros Na hora de investir em bons automóveis, os dois atores gostam de usufruir de muito luxo, mas qual será que ostenta mais? Um dos carros que ele já foi flagrado foi o Mercedes AMG SL 63, um belo conversível da Mercedes equipado com o motor V8 capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 4 segundos, conseguindo atingir a velocidade máxima de 140 km por hora limitado eletronicamente. E o preço desse incrível carro pode chegar a custar mais de 830 mil reais. Já o veículo mais caro que Jim Carrey já foi visto foi um Porsche Panamera, um super esportivo feito para quem gosta de velocidade. O veículo consegue acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3,6 segundos, podendo atingir a velocidade máxima de 300 km por hora. E para se ter um carro desses na garagem, pode ser necessário desembolsar nos modelos mais recentes mais de 1 milhão de reais. Adam Sandler também gosta de investir em bons automóveis. Ele já foi flagrado, por exemplo, em um Cadillac DTS, um automóvel sedã de grande porte, que parou de ser fabricado, mas que na época do seu lançamento custava cerca de 208 mil reais. Da mesma marca, ele já foi visto com um Cadillac CTS, o veículo sedã mais moderno e imponente. O seu interior possui um acabamento sofisticado, não sendo à toa que seu preço é avaliado em aproximadamente 260 mil reais. Ele também já foi flagrado com um Dodge Challenger SRT, um veículo com um design esportivo equipado com um motor V8 capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 4 segundos, conseguindo atingir a velocidade máxima de 300 km por hora. E é por isso que o preço desse carro é avaliado em torno de 300 mil reais. Subindo mais o preço, ele já foi visto com um Range Rover Sport, um SUV robusto com um design bem imponente. O interior do veículo oferece bastante espaço e conforto, além de ser equipado com os itens mais modernos do mercado. E é por isso que pode chegar a custar mais de 470 mil reais. Ainda mais robusto, ele já foi visto com o Cadillac Scarlett, outro veículo da marca Cadillac, uma montadora que ele parece gostar muito. Trata-se de um enorme carro, capaz de oferecer muito conforto para todos os seus passageiros. É por isso que dependendo do modelo, pode ultrapassar os 520 mil reais. E comparando os carros de cada um, concluímos que Adam Sandler ganha esse round. Ponto para ele. Round 3 Jatinho Na hora de se locomover para os diferentes lugares do mundo, os dois atores usufruem de boas aeronaves. Jim Carrey, por exemplo, possui o modelo... A aeronave do ator é do modelo Gulfstream G550. Um dos jatos particulares mais seguros e de melhor desempenho do mundo, capaz de atingir velocidades próximas à velocidade do som. Isso sem falar do seu alcance intercontinental, que lhe permite viajar para grandes distâncias sem a necessidade de parar para abastecer. O interior do jato é bem confortável e luxuoso, podendo comportar até 19 passageiros, dependendo da configuração adotada. Essa aeronave é tão exclusiva que só existem cerca de 100 unidades dela no mundo. E é claro que para ser dono de uma unidade, é necessário investir uma verdadeira fortuna. Para se ter uma noção de preço, estima-se que a aeronave de Jim Carrey tenha custado em torno de 300 milhões de reais. Enquanto isso, Adam Sandler prefere fretar a aeronave durante suas viagens. Ou seja, Jim Carrey vence disparadamente esse round. Ponto para ele. Round 4 Presentes Quando se trata de agradar as pessoas que gostam, os dois comediantes não economizam. Já para presentear a equipe que trabalhou com ele no filme Sonic the Hedgehog 2, ele resolveu sortear um Chevrolet Blazer RS, um SUV com design moderno e imponente. O interior do veículo é espaçoso e confortável, ideal para ser usado no dia a dia. E para fazer essa doação, especula-se que o comediante tenha gasto por volta de 200 mil reais. Já Adam Sandler é ainda mais generoso. Para se ter uma ideia de sua generosidade, ele chegou a dar de presente 4 carros da Maserati para seus colegas do filme Gente Grande, carros muito melhores do que ele próprio possui. O brinquedinho dado para seus amigos parece ser o do modelo Maserati Quattroport Grand Lusso, um super carro esportivo equipado com motor V8 feito para quem gosta de velocidade. Para se ter uma ideia de sua potência, o veículo consegue acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 4,7 segundos, sendo capaz de atingir a velocidade máxima de 307 km por hora. E para doar esses belos carros aos seus amigos, Adam Sandler precisou desembolsar cerca de 1 milhão de reais em cada unidade, totalizando um investimento de mais de 4 milhões de reais. Ou seja, Adam Sandler ganha em disparado esse round. Ponto para ele. Round 5 Negócios Além de serem excelentes atores, os dois comediantes sabem bem como ganhar dinheiro. Algo que pouca gente sabe, por exemplo, é que ele também é escritor, já tendo lançado livros como Whole Holland Halls e Memories and Misinformation. Outra grande paixão de Jim Carrey é as artes plásticas e a pintura, um hobby que lhe ajudou muito a superar a depressão. Desde 2016, Jim Carrey vem expondo suas obras de arte em exposições pelo mundo, algo que pode lhe render um bom dinheiro se decidir vendê-las. E não podemos esquecer que Jim Carrey é uma personalidade muito conhecida no mundo inteiro, e toda essa visibilidade lhe permite ganhar um alto cachê com sua imagem, exemplo do seu recente comercial feito em 2022 para a Verizon. Mas parece que Jim Carrey não se preocupa muito com o dinheiro que pode ganhar com as redes sociais, isso porque ele optou por excluir o seu Facebook e não utilizar o Instagram, sendo que a sua principal plataforma de comunicação com o público é o Twitter, onde possui quase 20 milhões de seguidores. Enquanto isso, Adam Sandler pode ser considerado um grande empresário. Em 1999, por exemplo, Sandler fundou sua própria produtora, a Hap Madison, que é responsável por quase todos os seus filmes desde então. O nome da empresa foi inspirado nos filmes Bill Madison e Hap Gilmore, dois dos primeiros filmes estrelados por ele. E se engana quem acha que Adam Sandler é o único ator famoso de sua produtora, já que ela já estrelou filmes com diversas celebridades, como Terry Crews, Rob Schneider, Jennifer Aniston, entre muitos outros. Desde a criação da empresa, já foram produzidos dezenas de filmes e séries de TV, alguns deles que inclusive fizeram muito sucesso, como As Branquelas, 102 Dálmatas, Gigolô Europeu por Acidente, de repente 30, o Pequenino, Zohan, um agente bom de corte, golpe baixo. E com tudo isso, não restam dúvidas que Adam Sandler possui maiores empreendimentos. Ponto para ele! Round 6 Fortuna Sendo considerados dois dos maiores comediantes do mundo, é claro que eles já acumularam muito dinheiro ao longo de suas carreiras. Mas a vida financeira de Jim Carrey, por exemplo, nem sempre foi tão próspera assim. Segundo o próprio ator, que já contou em uma entrevista, teve uma época em que ele estava totalmente falido e deprimido. E então, usando a lei da atração, resolveu fazer um cheque de 50 milhões de reais para si mesmo, com fé de que um dia poderia sacar e receber esse gigantesco cachê. E como todos sabem, foi exatamente isso que aconteceu alguns anos depois. Para se ter uma ideia, seus ganhos financeiros foram crescendo na mesma velocidade em que seus trabalhos começavam a fazer sucesso, e seu nome ficava cada vez mais conhecido na indústria cinematográfica. O seu primeiro grande salário, por exemplo, aconteceu na série In Living Color, onde ele recebia cerca de 130 mil reais por episódio, o que acabou totalizando aproximadamente 16 milhões e 600 mil reais com todos os 127 episódios do programa. Já o cachê recebido por seus filmes também foram crescendo ano após ano. Estima-se, por exemplo, que ele recebeu cerca de 1 milhão de reais por O Golpista do Ano, 1.8 milhão de reais por Ace Ventura, um detetive diferente, 2.8 milhões de reais por O Máscara, 36 milhões de reais por Debbie Lloyd, 78 milhões de reais por Kick-Ass 2, e até inacreditáveis 100 milhões de reais por O Pentelho, se tornando em 1996 o primeiro ator da história a receber um contra-cheque tão alto por um único filme. E receber essa quantia tão alto em meados da década de 1990 representa o mesmo que receber por volta de 176 milhões atualmente. E Jim Carrey conseguiu repetir e superar esse feito em diversas outras produções como 100 milhões de reais por O Mentiroso, 100 milhões de reais por Eu, Eu Mesmo e Irene, 100 milhões de reais por O Grinch, 130 milhões de reais por Todo Poderoso. Já o filme mais rentável da história de sua carreira foi em Sim Senhor, onde Carrey fez um contrato que lhe dava direito a 36,2% dos lucros, o que elevou seu pagamento para um total de 180 milhões de reais, uma enorme quantia considerada um dos 30 maiores contra-cheques da história do cinema. E todo esse gigantesco salário recebido por suas produções não é nenhuma surpresa, Isso porque, se somarmos a bilheteria de todos os seus filmes ao redor do mundo, a quantia supera a bagatela de 26 bilhões de reais. Já se somarmos o salário recebido por seus filmes, é bem provável que ele já tenha ganho mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais apenas como ator. Mas, segundo algumas fontes, a fortuna do ator não é tão alta assim. Estima-se que o patrimônio líquido de Jim Carrey, após pagar todos os impostos, gire na faixa de 930 milhões de reais, um valor que lhe permite se aposentar e viver uma vida repleta de luxos. Da mesma forma, Adam Sandler já acumulou um gigantesco patrimônio. Atualmente, ele é considerado um dos atores mais ricos do mundo, mas demorou muito tempo para atingir esse patamar, já que seus ganhos financeiros foram crescendo na mesma velocidade em que seus filmes começavam a fazer sucesso e ele ficava cada vez mais conhecido na indústria cinematográfica. Para se ter uma ideia de seus rendimentos, ele recebeu, por exemplo, 8.8 milhões de reais por um herdeiro bobalhão de 1995, 13 milhões de reais por a prova de balas de 1996, 42 milhões de reais por O Paizão em 1999. A partir daí, ele conseguiu assinar um contrato milionário com a Sony Pictures, que lhe deu direito a um salário base de 100 milhões de reais por filme, mais uma porcentagem que girava de 20% a 25% do lucro de suas produções. Seu faturamento cresceu tanto que somente no filme Tratamento de Choque, por exemplo, ele recebeu ao todo mais de 300 milhões de reais, um valor astronômico que lhe colocou entre os atores mais bem pagos do mundo. Já em 2014, Adam Sandler assinou o novo contrato milionário, mas dessa vez com a gigante do streaming Netflix, onde ele se comprometeu em produzir 4 filmes em troca de um cachê de aproximadamente 1 milhão e 300 mil reais. E essa parceria parece ter dado muito retorno à empresa, já que em 2017 o contrato foi renovado para a produção de mais 4 filmes, mas dessa vez o valor do contrato não foi revelado. E toda essa fortuna que ele recebe por seus filmes são apenas um reflexo do retorno que ele traz, já que somando todos os filmes que ele estrelou, já ultrapassou a cifra dos 16 bilhões de reais. E por ser um ator tão bem sucedido em sua profissão, não há dúvidas que Adam Sandler conseguiu acumular um enorme patrimônio. Apesar de ninguém saber ao certo qual é a quantia que ele conseguiu acumular durante todos esses anos, segundo estimativas, Adam Sandler possui uma fortuna que gira em torno de 2.2 bilhões de reais. Com tamanha riqueza, podemos dizer que ele poderia ter uma vida muito mais luxuosa comparado ao tanto de dinheiro que possui. Com tamanha riqueza, podemos dizer que Adam Sandler vence disparadamente esse round. Nossa batalha termina com 5 pontos para Adam Sandler e 2 pontos para Jim Carrey. A disputa foi acirrada, mas Adam acabou levando a melhor. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui em baixo a sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal sabe tudo. Sua curiosidade em forma de vídeo.